Olá pra você, Emerson Alecrim do Tecnoblog por aqui. Neste vídeo eu trago o Moto Z3 Play, aparelho que vem para iniciar a terceira geração de smartphones modulares da Motorola. Será que ele vale a pena ou é melhor continuar com o Moto Z2 Play caso você já tenha um? Eu vou contar as minhas impressões sobre ele a partir de agora, então não saia daí! Vamos começar pelo detalhe que chama a atenção logo de cara, a tela. O Moto Z3 Play continua com praticamente as mesmas dimensões das gerações anteriores, ele só tem um pouquinho mais de espessura e a tela ficou maior. Agora são 6 polegadas contra 5,5 do Moto Z Play e do Moto Z2 Play. O segredo é o melhor uso do espaço frontal, as áreas acima e abaixo do display foram aproveitadas para esticar a tela. Só nas laterais esquerda e direita que as bordas ainda são um tantinho generosas. O efeito é bem interessante porque, você sabe, telas grandes são ótimas para vídeos, jogos, fotos em tela cheia e afins. Então esse é um avanço importante na linha Moto Z. Pra completar, o Z3 Play tem um painel super amolédico que exibe cores um pouco mais vívidas do que na geração anterior e tem brilho máximo bem forte. Se você estiver na rua no dia de sol forte, vai enxergar o conteúdo da tela sem dificuldades. Mas tudo tem um preço. Acabou não sobrando espaço para o leitor de impressões digitais na frente, então a Motorola jogou o sensor lá pra lateral direita. E por que não na traseira? Porque o Z3 Play é compatível com os snaps, aqueles módulos que adicionam bateria, caixa de som, gamepad e outros recursos ao aparelho. Se o leitor fosse colocado na traseira, não daria pra usá-lo com os snaps. Essa posição nem é tão ruim assim. Se você for destro, vai conseguir desbloquear o aparelho numa boa com o polegar direito. Agora, se você for canhoto, vai ter um pouquinho mais de dificuldade. O que eu achei estranho é que a Motorola colocou botão de liga e desliga sozinho lá no lado esquerdo. A Sony tem alguns smartphones com leitor de digitais na lateral, mas integrado com botão liga e desliga. Eu acho que a Motorola poderia ter feito o mesmo aqui pra facilitar. Pelo menos o sensor consegue desbloquear o aparelho se a tela estiver desligada. Má notícia mesmo é a decisão da Motorola de tirar a conexão pra fones de ouvido. O aparelho agora vem com adaptador pra porta USB-C. Tudo bem que essa é uma tendência, mas o Moto Z Play e o Moto Z2 Play tem esse recurso. Então, por que tirar a conexão no Z3 Play? Pra manter o suporte e os snaps, a Motorola não pôde mexer muito no design. Então, ela optou por colocar uma traseira de vidro no Moto Z3 Play. O aparelho fica bem bonito por causa do brilho e dos reflexos. Só que as manchas de dedos aparecem com força. E, bom, eu não testei a resistência, mas tenho certeza que essa traseira não vai sobreviver a quedas. Sinceramente, eu prefiro a traseira metálica do Moto Z2 Play. As câmeras evoluíram um pouquinho. O Moto Z3 Play tem duas câmeras na traseira, uma de 12 e outra de 5 megapixels. A ideia aqui é facilitar o registro de fotos com fundo desfocado. Esse recurso funciona bem. O desfoque no fundo é rápido e preciso e, quando não for, basta dar um toquinho na tela sobre o objeto e ficar no primeiro plano que a câmera se reajusta rapidinho. De modo geral, as fotos ficam muito boas quando as condições de iluminação são favoráveis. Há pouco ruído e a perda de definição não é agressiva. A coloração é realista, mas áreas de sombra podem ficar mais escuras do que deveriam. Nessas circunstâncias, vale deixar o modo HDR ativado ou em automático. Esse modo consegue cumprir bem a missão de amenizar os pontos excessivamente escuros. Agora, se você estiver num lugar com pouca luz ou quiser fazer uma foto à noite, cuidado! O Moto Z3 Play tenta clarear demais a imagem e o efeito disso é um excesso de ruído. Além disso, o pós-processamento é meio impreciso, então as fotos podem ficar borradas ou com definição ruim com facilidade. É um problema que já existia no Moto Z2 Play e que a Motorola não corrigiu a nova versão. Na frente, a Motorola colocou um sensor de 8 megapixels que faz um trabalho decente. As selfies têm boa coloração, baixa o nível de ruído e o pós-processamento não detona a definição. Só que as fotos também podem ficar estranhas à noite com a câmera frontal. No Z2 Play dá pra amenizar os problemas de ruído e baixa definição com um LED frontal, mas esse recurso foi retirado do Z3 Play pra dar mais espaço pra tela. E a Motorola colocou alguns complementos no app de câmera, como o modo Cinema Graphic, que gera fotos animadas, digamos assim. Na verdade, são só GIFs que misturam áreas estáticas com pontos de movimentos, que podem ser uma bandeira ou folhas de uma árvore, por exemplo. Ah, e você pode usar a câmera frontal pra desbloqueio via reconhecimento facial. Funciona bem, esse modo reconheceu meu rosto com e sem óculos e também com condições de iluminação medianas. Mas fica o aviso, ele é mais lento que o desbloqueio via impressão digital e menos seguro, como a própria Motorola faz questão de destacar. Pra dar conta de tudo, o Moto Z3 Play conta com chip Snapdragon 636 de 1,8 GHz, 4 GB de RAM e 64 GB de espaço interno. É uma configuração que rodou todos os aplicativos que eu testei tranquilamente. Chrome, Google Maps, redes sociais, Spotify, YouTube, Netflix e vários outros. Eu notei apenas alguns engasgos no multitarefa, mas bem discretos, daqueles que a gente tem que prestar bastante atenção pra notar. Quando o assunto é jogo pesado, o 636 fica um pouquinho ofegante. Eu notei pequenos travamentos em jogos como Death Trigger 2. Quando o jogo permitir, é melhor deixar as configurações gráficas no médio ou no automático. Aí sim tudo vai rodar liso. Falando em desempenho, o software está bem estável. A Motorola colocou aqui um Android 8.1 só com algumas alterações de interface e poucos aplicativos de terceiros. Entre os recursos próprios da Motorola, o aplicativo Moto é o mais importante. É nele que você vai configurar o reconhecimento de gestos, como agitar o smartphone duas vezes seguidas pra ligar a lanterna, um recurso bem útil. Ali também aparece o modo de navegação com toque. No Moto Z2 Play e outros aparelhos da Motorola, você faz gestos arrastando dedos sobre o leitor de digitais pra voltar ou acessar a lista de aplicativos abertos, por exemplo. Também é um recurso muito útil. Porém, como o leitor de digitais do Z3 Play está na traseira, a Motorola criou uma barra virtual na parte superior da interface que reconhece os mesmos gestos. Funciona tão bem quanto os gestos sobre o leitor de digitais do Z2 Play. O único conveniente é que se você estiver visualizando algo em tela cheia, terá que dar um toque adicional na tela pra essa barrinha aparecer. O Moto Voice também está aqui, mas ele é beta e, portanto, continua bem limitado. Apenas alguns comandos de voz são reconhecidos e, vira e mexe, o assistente é acionado do nada a partir de algum ruído externo. É tão pouco prático que acaba sendo melhor deixar o Moto Voice desativado. Quanto à bateria, você pode ter pensado. A Motorola aumentou um pouco a espessura do Z3 Play e removeu a conexão pra fones de ouvido, então ela deve ter colocado uma bateria maior aqui, certo? Errado. Infelizmente, a Motorola manteve os 3.000 mAh da geração anterior. Pelo menos a bateria se comportou bem. No dia de testes, rodei o filme O Poderoso Chefão, que dura quase 3 horas via Netflix, executei games pesados por quase 1 hora, ouvi música por 1 hora, acessei redes sociais e web também por 1 hora e finalizei com uma chamada de 10 minutos. No fim do dia, a bateria estava com carga de 43%. O tempo de recarga de 15% para 100% foi de 1 hora e 13 minutos, com um carregador rápido que felizmente acompanha o aparelho. Pra quem faz questão de curtir aquele som, durante os testes de bateria eu também prestei atenção na saída de áudio. Ela fica logo acima da tela e tem volume máximo alto, som claro, e pelo menos aqui não distorceu nenhuma vez. Pra resumir, o Moto Z3 Play é um bom smartphone intermediário. A tela certamente é o maior atrativo dele, com seu tamanho mais generoso e cores com tonalidades fortes. As câmeras não impressionam, mas também não desapontam, embora você possa ter problemas com elas à noite. E o desempenho, que é o detalhe mais crítico, é estável e consistente. Só que nem tudo é perfeito. A conexão para fones de ouvido faz falta pra muita gente, e o leitor de digitais fica numa posição estranha, e poderia ter sido integrado ao botão de liga e desliga. Talvez a Motorola tenha tido algum problema de patente com isso, não sei. Mas o maior problema está no custo-benefício. O Moto Z3 Play tem preço sugerido de R$ 2.299,00 ou R$ 2.699,00 se você optar pela versão com 6GB de RAM e 128GB de espaço interno. Se você já tem um Moto Z2 Play ou um Moto Z Play e está satisfeito com ele, a troca pelo Z3 Play provavelmente não vai valer a pena, a não ser que você faça a questão de uma tela mais generosa. Porque no resto das características, incluindo o desempenho geral, as diferenças são bem pequenas. Se você precisa ou quer trocar de smartphone agora, tecnicamente o Z3 Play pode te atender bem se você estiver procurando uma opção intermediária ou quiser aproveitar algum dos snaps disponíveis pra ele. Só que, se for pra pagar mais de R$ 2.000,00, sinceramente eu acho que vale mais a pena partir logo pra um topo de linha de geração anterior, como o Galaxy S8, mesmo que você tenha que desembolsar alguns reais a mais aí. Quando os descontos fizerem o Z3 Play custar menos de R$ 2.000,00, aí sim já dá pra começar a pensar no assunto. Independente de marca ou modelo, saiba que tem uma forma mais barata de comprar esse smartphone que é usando a extensão do Tecnoblog pra Chrome. Ela tem um módulo testador de cupons que testa automaticamente milhares de cupons quando você estiver finalizando uma compra numa loja online e aplica o maior desconto possível. O link pra instalar tá aqui na descrição. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra você, e se você curtiu, dê um joinha pra ajudar na divulgação e se inscreva no canal pra acompanhar as nossas novidades. Pra saber mais sobre o Moto Z3 Play, confira o review completo no Tecnoblog. Eu fico por aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho